Se veja o varia punha lagu 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 Amém Amém Ayo-ayo, dekiring anak puku, dek Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ajar de status de uma, que não se amea Quem tem a proiexión, quem tem a proiexión, quem tem a proiexión, quem tem a proiexión Quem tem a serra, quem tem a serra, quem tem a serra Daging que a gente se apanhar Ibarra duas proyexas de fone Yang tem um proyexas de fone Que tem um proyexas de fone Que tem um proyexas de fone Que tem um proyexas de fone Firman serviço Firman serviço Firman serviço Falei borra Pengancen wadon Pengancen wadon No boton No boton No boton Mana ah sebelam ada jurung No boton No boton No boton sayang No boton No boton Dibuang na abon No boton No boton No boton No boton No boton No boton No boton